Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Eu sou o vovô Dedé, trabalho no Museu TAM e faço parte da turma TAM Kids. Mas hoje, antes de embarcarmos em mais uma super viagem, eu pedi ajuda para os meus amiguinhos. E viemos aqui passar algumas informações importantes sobre segurança para detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Respeite o aviso de apertar os cintos e mantenha-os afivelados e visíveis durante todo o voo, inclusive enquanto estiver descansando. Durante o procedimento de decolagem e pouso, todos os aparelhos eletrônicos deverão estar desligados. O uso de aparelhos celulares é permitido apenas quando a aeronave estiver em solo, com portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, o uso é permitido somente na função modo avião. Não obstrua saídas de emergência com bagagem. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Fique a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos bolsões. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Agradecemos a todos os caras. 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 Agradecemos a todos os caras.